Hoje é aquele dia de você conseguir centuriões no tabuleiro aqui no FC Mobile. E como vocês gostaram do vídeo que eu trouxe na semana passada, né? Onde eu discuti ali aquela questão se o tabuleiro tava bufado ou se não tava. Novamente estamos aqui agora na semana 2 do evento, né? Com o time 2, que tem como destaque aqui cartas ali como o nosso todo poderoso Zinedine Zidane. Temos Ter Stegen que tá sendo muito bem falado a nível de goleiros aqui no FC. A carta do Modric, Luiz Figa, entre outros craques. E nas duas contas que a gente tem, temos mais ou menos 1.200 desses tokens. Será que a gente consegue coisa boa rodando nessa trilha no dia de hoje? Bora conferir. Deixe aquele like aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você conseguiu algo bom no tabuleiro. E lembrando, né rapaziada? Eu não acho que o tabuleiro tá bufado, tá? E não acho também que ele tá nerfado. É apenas a nossa ilusão de acreditar que no Coringas de Inverno, ele tava muito top. Sendo que naquela época, a grande diferença que a gente tinha era muitos pontos. E não, ele estava bugado. E vamos fazer aquele esqueminha de sempre, né rapaziada? Eu vou aqui dar voltas no tabuleiro. Quando vier coisas boas, eu paro com vocês pra gente conversar. E bora que bora. Essa conta aqui, manos, é a minha conta principal, tá? E vamos lá, manos, ó. Conseguimos carta de G80. Vamos pra mais uma andada aqui no tabuleiro. Passamos direto ali pela casa. Aonde a gente poderia ganhar a chance de jogar o tabuleiro de novo, né? O dado. Mais uma possibilidade de a gente pelo menos tentar completar aqui a volta, ó. Vamos ver o que vem. Ó, conseguimos uma carta do New House. Eu acho que é a terceira, tá rapaziada? Então assim, é bem provável que daqui a pouco a gente esteja upando. Igual a gente upou o Zardes. Igual a gente upou o Tatsoba. Entre outros jogadores, ó. Telão de meio campista. Monche Gladbach. New House. E agora sim, manos. É bem provável aí que a gente consiga completar uma volta no tabuleiro, ó. Passamos aqui da casa principal. Só que agora a gente tem que validar essa volta. Vamos para a nossa chance aqui agora, rapaziada, ó. A primeira de resgatar um jogador top, né? Tomara que pelo menos pisque o telão. Vamos lá. Será que vem coisa boa? Ó, ficou pesado o pacote, hein? Ó, veio o telão, rapaziada. Telão de quê, ó? Argentino. É o Rorro. Ou então a carta daquele Bacalister. Ou um ou outro, ó. Foi a carta do Rorro. Geral 9-1. E eu acho que vamos pegar mais um New House, manos, ó. Tamo com 4 agora. Olha o que eu tô falando com vocês, hein? Mas agora eu acho que a EA tá nerfando a nossa volta no tabuleiro, tá, rapaziada? Até porque a gente tá chegando ali na quarta volta da sequência. E vai ter direito a uma abertura de pacotes ali. Então eles começam com a presepada, ó. A gente nem chegou aqui a ultrapassar a casa ali de número 19. Pra vocês verem o que eles fazem. Tomara que agora pelo menos a gente complete, né? Faltando ali minimamente mais de 100 pontos. E foi, galera. Ó, a gente passou ali pelo tabuleiro, ó. Completamos ali a quarta volta. Vamos fazer mais uma tentativa aqui de pelo menos parar na casa 8-8-9-7 ali, né? Será que agora vem, ó? Não, eles jogaram a gente pra casa antes da casa aqui que tem as joias ou então o dado novamente. E agora sim, manos. Ó, vamos testar a nossa sorte aqui. Vamos lá? Será que agora vem telão de novo? Nesse pacote aqui é 8-9 mais, né? Não 8-8. Mas eu tô bem pesaroso, ó. Sabia. A única coisa positiva, manos, que deu pra gente pegar aqui mais mil joias. Esse foi o ponto interessante. E o outro ponto interessante é que deu pra gente completar as missões diárias. Que também vai dar pra gente abrir um pacote aqui de maestria dos centuriões. Que não veio nem telão. E aí, rapaziada? Temos aqui agora a aba do nosso amigo Filipe Lan, né? Que no caso aqui tem uma mecânica onde você vai juntando os bilhetes pra você ir abrindo pacotes e avançando ali nos marcos, rapaziada. Ó, eu tenho 400 desses bilhetes. Vamos abrir tudo de uma vez. Pra ver se vem um masqueraninho ali pra gente, pelo menos. Ó, telão veio. Veio telão normal, ó. Holandês. Ala. Leverkusen. É o Frimpong. 8-7. É. E vem algumas forragens aqui, né, rapaziada? E a gente conseguiu aqui a nossa primeira versão do Filipe Lan. No Gera 8-6. Que vai vir pra gente também o telão de centuriões. Alemão. Lateral direito. Icon. E veio a carta do Lan. E aqui na minha conta secundária, galera, aquela conta que eu jogo 100% na raça, a sorte ele é bem melhor que lá na conta principal. Só que o porém é que talvez o vacilo que eu dei lá na conta principal foi o mesmo que eu dei aqui na conta secundária. Pois bem, meus manos, eu deixei de jogar aqui porque eu perdi um dia do evento aqui do Rumo ao Crescimento, manos. E eu tô com um pouquinho menos de pacotes aqui pra gente abrir. No caso 3, lá eu tinha 4, né, que era referente ao lançamento, ao pack multiplicado. E agora, diretamente aqui, ó, a gente pega 40 joias e uma carta de Gera 80. E aí vamos começar da mesma maneira que a gente começou lá, né? Vamos pegar aqui, talvez, uma carta do nosso amigo Filipe Lan, né? Que no caso é o lateral direito que você ganha ao você abrir 3 pacotes. E foi. E agora sim, família, vamos aqui também em busca dos centuriões, ó. Aqui eu tenho um pouquinho mais de pontos e a sorte aqui é um pouquinho melhor também, né? Será que vai vir coisa boa pra gente? Primeiro pacote aqui é um 80 a 9,2. No segundo pacote, a gente já pulou ali pras forragens, pra upar cartas. Bora aqui pra tentativa de chegar a mais uma volta, ó. E vamos conseguir uma carta do volante Heinen, geral 9,1. Vai vir um telãozinho aí pra gente, ó. Belga, volante, Ghent, Heinen. Nossa, e eles jogaram a gente pra uma casa à frente. Querem nos nerfar. Vamos ganhar um do deckzinho aqui, ó. Coisa boa. É, mano. E aqui na conta secundária a sorte não cantou. A gente foi bem sacaneado. Se você parar pra analisar, a gente tinha muito mais pontos que a conta principal e andou muito menos, né? Até porque se você parar pra pensar, com 650 pontos, eu só dei uma volta no tabuleiro. Isso chega a ser completamente insano. Mas o ponto, meus amigos, é aquele, né? A EA provavelmente sabe que a gente tá com muita joia, tá com muito recurso e vai querer dar uma sacaneada na conta. Mas enfim, galera, comenta aí nos comentários se a sua sorte foi diferente da minha, né? Até porque o tabuleiro foi bem zoado aqui pra mim nessa situação e eu ainda não consegui nenhuma grande cartinha por aqui, né? Se eu parar pra analisar, a melhor cartinha que talvez eu ganhei nesse tabuleiro foi de geral 9,3. E comenta aí nos comentários qual foi o maior geral que você tirou por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Vou seguir aqui juntando os meus pontos. Na semana que vem, a gente volta com mais um pack open aqui de tabuleiros. Tamo junto! Tchau! Tchau!